Música Convidamos o atleta do corner vermelho para comparecer ao ringue Representando a academia, Cícero Tchim, Gustavo Guerreiro Tenha fé Deus é mais dos coróis, da iênios, da marra Deslumbrante, um circo de solência, palhaço Deus é mais, exclui o povo das melhores abertas Mas que o final de semana jogando, dá-se nem pega Mais um cruzeiro de luxo, menos do pai Mais do que se hospedar no hotel, sem despedas em do pai Mais que esquiar em Maria E o seu adversário no corner azul Representando a academia Impacto Fight Team Fernando Chorrez Música 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 Muito bem senhoras e senhores, lembrando que essa luta acontece na divisão até 70 quilos, previsão 3 rounds de 2 minutos, o árbitro responsável por esse combate será Luciano Mata. Obrigado. 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 Amém. 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 E não é Deus e não for! É da ele! Porra, amor! É supermado! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Bora! Bora, mamãe! Bora! Vai, mamãe! O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL